Não, mas é isso mesmo Não, mas é isso mesmo O que é? O que é? O que é você? O que é você? Não Eu toque a música inteira Daí não Não Como é que vai? Vai Vente comigo Aquela música Antes de fazer Minha alma cansada Ela implora Por ti É como o desejo Te ver Vestida no véu E pelo orçamento O encontro No inferno e no céu No inferno e no céu O encontro No inferno e no céu Mas quando voltar Apague a luz E vamos dançar Até a última música do mundo acabar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto